Arcano 31 Seu link Mais seu comentário Mais sua inscrição Mais seu compartilhamento Vamos fazer esse ensinamento semelhante Nossa imensa gratidão, tarô Arcano 31, os impedimentos Em, o princípio da depuração como elemento de progresso Et, não faças juízo sem misericórdia, nem tenhas misericórdia sem juízo A V, Urano, letra CH, número 4 E G, as dificuldades são trampolins até o logro As forças opostas também podem ser positivas, não desanime D, expectativas, promessas, artefatos domésticos R, restrições, trato com pessoas de classe inferior com prejuízo recíproco Elemento, terra Neste arcano encontramos clareza em uma série de fatos Que se apresentam em nosso caminho e fazem com que muitas pessoas desistam dele É necessário conhecer e compreender a filosofia como princípio da doutrina crística Que nos ensina que os obstáculos que encontramos no caminho é a resposta que nossa natureza Inferior nos dá Levando-nos ao encontro com muitíssimos elementos, fatos e circunstâncias Que não querem que avancemos pelo caminho que há de levar-nos à liberação Estes impedimentos são produto de nossas próprias ações quando, por circunstâncias da vida Nos deixamos arrastar pelos caminhos errados onde semeamos inumeráveis sementes que, ao germinarem Tem nos trazido tão fatais consequências O princípio da depuração como elemento de progresso Nos convida a compreender que não temos que fazer juízo sem misericórdia Nem ter misericórdia sem juízo Os impedimentos no caminho são para que reflitamos, para que lutemos, para que vençamos Estes podem se apresentar de diferentes formas, como pessoas, como fatos, seja qual for sua característica Desde que seja impedimento para o trabalho espiritual, temos que vencê-lo Neste arcano, devemos nos integrar com nossa alma e sacrificar a dor Quem não sacrifica a dor não está preparado para encarnar a alma Ocasionalmente, os sentimentalismos familiares, os sofrimentos econômicos, os sofrimentos pela saúde Os sofrimentos por incompreensões, as calúnias e abusos, são impedimentos Se não sacrificamos essa dor, não triunfamos Tarô de Marcelia Seis de Paus Significado O Seis de Paus é uma carta que representa vitória, conquistas, sucesso e reconhecimento público Você batalhou muito para chegar onde está e esse é o momento de começar a sentir os louros da glória Após tanto tempo de trabalho Você soube utilizar sua criatividade e seu talento Além de ter se empenhado em ser racional na tomada de decisões E isso ajudou a superar os desafios e obstáculos com mais facilidade e alcançar os objetivos tão almejados Você não apenas receberá as recompensas por todos os esforços empregados Como também será reconhecido por isso Seus objetivos foram alcançados e as pessoas ao seu redor perceberam e estão orgulhosas de onde você chegou Aplaudindo de pé suas conquistas pessoais, passando a ser o centro das atenções e um exemplo para muitos Se está passando por batalhas e dificuldades no momento Saiba que o Seis de Paus aparece para indicar que a vitória está mais próxima do que se pode imaginar Não desanime, pois, apesar do caminho ainda parecer muito longo As recompensas o esperam mais à frente, junto da glória Continue agindo com racionalidade e empregando todas as forças em seus objetivos que, com certeza, você será muito bem recompensado É importante, porém, tomar cuidado para que toda essa visibilidade, fama e reconhecimento não suba a sua cabeça e o faça agir com egoísmo e arrogância Mantenha-se humilde em suas atitudes para com o outro Muitos o ajudaram em seu caminho, não esqueça disso, saiba retribuir